Bota da Grácia, vamos ver! Bota da Grácia! Sai arriba! Vem a primeira da noite e vai ajeitando lá! O meu companheiro pensa na lista por ali também! Acompanhando a presença dos amigos lá de Cuiabá e Graça eles acompanhando! Vem a primeira da noite lá! Ajeitou, balançou, pulizou, me ajudou a dormir a primeira da noite ali! Com a mão da mão dele, entretando como bate-papo! Vem! Chalema, você ta linda demais! Uma soma de palmas, uma soma de palmas! Vem, vem, vem! Aic. Mas não tanto dessa tá em Casa toda questions ��? Livra demais! Que gostou bate palmas, faz barulho! Que faz amor que pode, E anda de volta! Delicioso! Marco, o Vinícius, para vocês verem, já começamos a noite bem. É parabéns, trofeiro, e aos grandes profissionais de todo o Brasil. Juntamente também, é com os irmãos polipeiros aqui em Sabatias. Com você, Marco. Já chegando a nota do grande competidor por ali para nós, o grande Romildo Juiz, responsável pelas notas e os grandes profissionais. Abraça você, Neca, o grande Helio Vaca, 77,50. A nota do grande Marcão está tudo em ordem lá, companheira! Um sentimento que me faz sentir... Vem cavar no meu pará, tem sequência bem vestido do clube de ônibus da nós aí! Parabéns, presidente Douglas, parabéns por trazer o que há de melhor do Romildo ao povo de Sabatia, ao país Boliviano, meu presidente! Meu Deus, eu só percebi que não adianta encher a cara! Eu só fico desdoeado, não vá com a chance lá! O grande competidor é o Rob e São Felipe, o competidor vem da cidade lá! E a porta na praia não vai comigo. Vai com a manta na praia aí, ligo a apresentação, portugal! O menino lá dentro dos oito segundos Ei, meu, só levanta a mão Bate em tamanho, você anda Daí Marcos Fred Miguel, tá aí, ó, representando bem Parabéns Competidor, parabéns, tropeiro E agora vai, vai na nota 74.25 A nota do competidor Para que começar É linda demais, deixa aqui Andando meu peito, Lobo No caminho da vida Que é cheio de espinhos Sempre em um pedacinho Temos que passar Em cima Cada dia que passa Eu concluo sozinho Que supliz, vou viajar, eu venho Vem curar, ai, ai, ai Bateu Peixado, bota no bem Bota no bem, bota no bem Aí parou na máquina Linda apresentação, quem gostou Bate em palma Eu falei Eu falei Eu falei que se ele mostrasse o que sabe fazer E se esse moe mostrasse o que sabe dar E se esse moe mostrasse o que sabe dar Ia ser uma das maiores apresentações Até o momento Quem gostou Quem gostou lembrou até Mão bate em palma E faz barulho lá Atenção equipe de paramédia Abriu a porta da frente O competidor Aí chama o lábio Aí, ai, ai, ai Descontrola desse O menino foi Tudo embora O tempo do competidor 5.4 O Mark queria influenciar essa voltaria pro Castro Tá lá nos camarotes Parabéns, quase uma noite a você É mais ou menos Parabéns A Câmara dos Profissionais A Câmara dos Profissionais Mães Presta A Câmara dos Profissionais Daqui a pouco entra em cena, meu irmão. Atenção, atenção, Douglas, a pedido do grande Romil do juiz do Rodem, perguntando se os bois do Rodem Mirim já estão aqui em prominenciado no fundo do prate. Alô, prefeitão, tá tudo ok aí, meu amigo? Atenção, Douglas, aí o juiz do Rodem já mandando perguntar se o Rodem Mirim será hoje ou na noite de amanhã, por ali só posicionando pra nós. A caminhada pra Romil, vem um cavalo no cutiano, o maluco começa a espalhar no brilho. A disputa é pesada, ninguém quer cair de nada. Meu grande Marcelo, ajeitando pra nós. O time de fronquise, laçanga, serão cavalo no cabelo. A própria é pesada demais aí, ajeitando, vai no cutiano lá. Vida porque te amava, se a minha vida não me erra. É o Edson, tamborim, cavalo no bom. Edson, tamborim, cavalo no bom. Edson, chegando pra ali, apontando no ar. Não, não, meu companheiro Edson. Odeio em cavalo no cutiano, cheio.